Oi minha gente, que saudade de gravar vlog aqui pra esse canal. Eu fiquei sumidinha uns dias aqui, comentei nos últimos 2 ou 3 vídeos que eu postei aqui no canal que eu não tava muito bem de saúde, eu tive uma crise de labirintite nas últimas semanas assim e eu ainda, eu não posso dizer que eu estou 100% ainda, mas eu já tô melhorando, tipo, tô do meio, do começo pro meio do tratamento, já tô me sentindo melhor. Na verdade, na semana passada eu achei que eu já tava assim, ó, topzera, já tava sem tontura, sem zumbido, sem nada. Aí deu uma abaixada, a hora que eu levantei, girou tudo de novo, falei, hum, tipo, eu não tô muito legal. Aí passei mal de novo. Mas assim, tô caminhando pra uma melhora, tô sendo tratada, medicada, tá sendo uma medicação bem punk, o médico me deu, assim, um cugutel de remédios pra tomar nesse período. Inclusive eu recebi alguns comentários, nossa, Paty, parece que você não melhora, minha filha. O que é que tá acontecendo que direto acontece uma coisa ou outra que você tá doente? E, gente, realmente, eu tô passando uma fase que, olha, inclusive na minha vida pessoal tem acontecido várias coisas que eu tenho certeza que tem afetado minha saúde diretamente, principalmente a minha saúde mental, que já não é das melhores. Mas não vim aqui pra reclamar, vim pra dar uma satisfação mesmo do porquê eu fiquei um pouco mais sumida. Eu postei algumas coisas, mais detalhes lá no Instagram, então se você não me segue, aproveita e me segue lá. Eu sempre posto fotos, stories e tal. Dadas as explicações, agora eu vou mostrar pra vocês umas coisas que eu andei comprando nesse meio tempo, que eu não mostrei pra vocês, vocês gostam bastante de ver as comprinhas que eu faço. Nesse meio tempo eu comprei algumas coisinhas, porque eu fui no mercado fazer uma compra, acabei comprando umas coisas, fui no centro pagar uma conta, acabei comprando outras coisinhas. Então eu já vou aproveitar e mostrar pra vocês agora no começo do vídeo. Um dia eu tava no supermofato, aí eu vi um negocinho e falei, ah, vou levar esse aqui. Ah, vou levar esse aqui também. Ah, tô precisando desse negócio aqui. Ah, esse aqui não tô precisando, mas tá com preço bom. Aí de lá com uma sacola cheia de coisa. Peguei essa embalagem de desodorante Nive, ó, tava saindo dois desse aqui por R$12,78 ou R$13,78. Era menos de R$14,00, esse eu tenho certeza. Aí eu aproveitei e trouxe, porque tava com preço bom. Trouxe também esse champuzinho da seda aqui, ó, que é esse verdinho detox, pureza detox. Eu sempre uso ele, eu uso bastante champuzinho pra cabelo oleoso e esse daqui é um dos meus preferidos. Aí eu aproveitei que já tava lá e trouxe também. Aí passando pela fileira de champú e condicionador, vi uma promoção dessa marca aqui, ó, dessa marca Ox. Eu acho que é assim que pronuncia. Tava dentro desse estojinho aqui e tinham três tipos de estojo. Esse aqui era liso duradouro, aí tinha nutrição, não sei o que lá e reconstrução. Aí eu comprei dois, comprei um de reconstrução e esse aqui que é liso duradouro. O de reconstrução eu dei pra minha mãe e esse aqui eu trouxe pra mim. Ele já tá fora da embalagem, porque eu já usei algumas vezes. E cada kit saiu por R$17,90. Então eu trouxe dois, porque eu lembro que eu já tinha visto esse kitzinho aqui por um preço bem maior que esse. Então eu aproveitei a promoção e comprei os dois kits. Um pra mim e um pra minha mãe. Tem uma coisa que eu demoro séculos pra comprar, é a lâmina pra depilação, tipo o preço do barba, sabe? Eu faço depilação com cera, tanto na axila quanto na virilha, mas nas pernas eu quase não tenho pelo. Então eu passo gilete porque eu acho que o crime da dor da depilação na cera não compensa na perna. E a minha já tava precisando trocar. Aí eu vi esse kit aqui, ó, da gilete Vênus. Vem três, já tá aberto, porque uma já tá lá no banheiro que eu já usei. Eu não lembro exatamente os preços das coisas, gente, porque eu joguei fora uma notinha. Minha mãe geralmente guarda, mas como minha mãe tá meio marromeno, eu não vou lembrar. Mas eu acho que foi em torno de 15 reais as três unidades, que foi esse kit aqui que vem com três. E ainda lá no fato, comprei esse par de havaianas aqui que também tava na promoção. Meu chinelo já tava precisando trocar, não porque ele tá rasgando, né? Nada do tipo, mas é porque a estampa já tá apagando. Eu mostrei pra vocês quando eu comprei o meu outro chinelo. Eu paguei bem baratinho nele, porque ele não é havaiano, nem é Ipanema, não é marca famosa nenhuma. Comprei numa loja dessas de... dessas lojas dessas de bancão, tá? Bem baratinho, acho que era 7 ou 8 reais o par. E aí eu vi esse par de havaiana aqui, lembrei que o meu já tava meia vida assim. E tava com preçinha até legal. Se eu não me engano, tava alguma coisa entre 17 e 18 reais. Aí eu aproveitei e trouxe também. Aí um dia desse, fui no centro com a minha mãe. E pra quem é daqui de Rio Preto, fui numa loja que fica... tem a Calunga. Do lado da Calunga tem uma loja de 1 real. E do lado da loja de 1 real tem uma loja de coisas bem baratinhas, tipo 1,99. E aí eu comprei 4 ramequins desse aqui. Na verdade, esses daqui eu tenho certeza que são ramequins. Esse aqui eu já não sei, porque eu comprei 2 desse daqui e 2 desse aqui. Paguei 2,75 em cada um. E eu comprei isso aqui, gente, única e exclusivamente. Primeiro porque era muito fofinho. E segundo porque eu tô doida pra fazer a receita de suflê da minha musa maravilhosa Gisele Martins. Então quando eu fizer, eu mostro pra vocês. Aí dei aquela passada básica na Cris Park, que é uma das chinas que eu mais adoro aqui da minha cidade. Pra não perder o costume. Aí comprei essa esponjinha aqui, ó. Que é uma esponjinha bem fofinha. Aqui fala que é uma esponja para pó base. Prestei uma esponjinha também dessas de formato de gota. Essa daqui saiu por R$8. E aí também peguei essa embalagem aqui com várias mini esponjinhas em formato de gota, ó. Que é a coisa mais fofinha. E também foi R$8 a embalagem. Agora chega de falar e bora dar um jeitinho na casa. Eu vim de um final de semana bem descansativo, sabe? Aquele que você descansa tanto que fica até cansativo. Tem várias coisinhas precisando fazer por aqui. Embora que semana passada tenha rolado uma faxina pesada dentro dos armários, embaixo da cama, embaixo da cama que eu falo. Aí virar a cama pra cima, limpar a cama, sabe? Tudo. Limpar, expirar, expirar, expirar sofá, expirar dentro do baú, fazer tudo essas coisas. Foi feito semana passada. Então é só dar sequência, mas assim, final de semana eu não fiz muita coisa. Então a casa precisa de um trato. Porque se tem uma coisa que é ingrata, é a limpeza da casa. Você faz hoje e amanhã tem que fazer dinopauro. Música... Música Pensa numa pessoa que tá acabada, gente Olha só, parece que eu acabei de treinar Tô vermelha, suada, acabada Mas na verdade eu já treinei, só que acabei treinando de novo aqui em casa Porque eu fiz tudo que tinha pra fazer Lavei roupa de cama, pendurei a roupa de cama no varal Lavei o chão da cozinha que tava precisando lavar Já aproveitei, lavei, sequei tudo Lavei a louça que tinha na pia, tirei os lixos que tinha Dei uma olhada na geladeira, passei um paninho Dei uma ajeitada na mesa, dentro do armário Enfim, fiz tudo que tá precisando fazer aqui em casa Lógico que deve ter alguma coisinha que for pra trás E o que que eu vou fazer agora? Tomar um belo de um banho? Não, não vou tomar um belo de um banho, eu vou pra cozinha Porque tá muito calor, então se eu tomar banho Eu vou pra cozinha, depois eu vou ficar suando Aqui em Rio Preto tá muito, muito quente Agora, por exemplo, ó, tá 27 graus, bem ameno Então eu vou dar uma olhada no que tem na geladeira Geralmente eu gosto de fazer isso no domingo Vou olhar o que tem por lá, vou deixar algumas coisinhas Pré-preparadas, pra facilitar durante a semana Ontem eu tirei um frango, deixei dentro da geladeira Pra ele ir descongelando Então eu já vou preparar ele, vou deixar ele temperadinho Pra ir usando no decorrer dos dias da semana A minha ideia era filmar tudo que eu fizesse aqui em casa Mas eu acabei envolvendo nas coisas, gente Larguei a câmera pra lá e no fim consegui fazer Tudo que eu tava com vontade de fazer Tá tudo organizadinho e limpinho aqui em casa Então agora é só dar sequência durante a semana 5 a.m. And we are in trouble But we don't really care Tell ourselves There's always tomorrow But it will still be fair No, they don't pick us up Instead, they knock us down And that's the way it goes Until we're in the ground I don't wanna do this anymore No, I just wanna say hello And do whatever I like It doesn't matter if they say so Cause I can put up a fight Let's make a hit and run Do it for a bomb They can't hold on forever Let's all just say hello Yeah, we'll be going all night 9 to 5 We're all on the hustle We wanna get away Another day Another day A big steal and borrow And that is safe to say No, they don't pick us up Instead, they knock us down And that's the way it goes Until we're in the ground I don't wanna do this anymore No, I just wanna say hello And do whatever I like It doesn't matter if they say so Cause I can put up a fight Let's make a hit and run Do it for a bomb They can't hold on forever So just say hello Yeah, we'll be going all night No, they don't pick us up Instead, they knock us down And that's the way it goes Until we're in the ground No, they don't pick us up Instead, they knock us down And that's the way it goes Until we're in the ground No, they don't pick us up Instead, they knock us down And that's the way it goes Until we're in the ground I don't wanna do this anymore Now I...